Como você que nos acompanha sabe, sempre iniciamos o nosso jornal apresentando para você os dados que comprovam, que mostram como está sendo a evolução da pandemia em território internacional. Neste exato momento, mais uma vez, nós estamos aqui no nosso monitor com as informações que são catalogadas, reunidas e apresentadas em tempo real pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, tudo isso através da internet. Neste exato momento, uma da tarde, sete minutos, o panorama da evolução da pandemia em todo o mundo é o seguinte, vamos aos dados. 2.593.129 casos confirmados de coronavírus em todo o mundo. Desse total, casos ativos são 1.716.456 casos. Recuperados, pacientes que manifestaram a doença Covid-19 e que já foram diagnosticadas como casos positivos e que já estão com a sua saúde restabelecida, são 696.948, número alto, número muito bom, crescente sempre e é sempre muito bom mostrar para vocês a evolução também dos casos recuperados em território internacional. Até o exato momento, aproximadamente uma da tarde desta quarta-feira, casos fatais já somam 179.720 casos, 25 casos em todo o mundo. Este é o nosso panorama neste exato momento da evolução de Covid-19 em todo o mundo. Como você sabe, depois de apresentarmos o panorama internacional, nós começamos a passar, principalmente neste início, por alguns países que vêm sofrendo com a agressividade da evolução da pandemia. A gente sempre apresenta para você de casa o ranking dos três primeiros países com o maior número de casos registrados, os casos positivos neste exato momento. E a gente começa sempre pelos Estados Unidos da América, que vem apresentando na atualidade uma maior preocupação por conta da confirmação de casos positivos de Covid-19. Vamos aos nossos números. Estados Unidos, Jorge, por favor, nós estamos aqui com a Espanha, mas daqui a pouco nós voltaremos para o território europeu, porque nos Estados Unidos, neste exato momento, 827.038 casos confirmados de coronavírus. Acredito que até o final desta semana nós chegaremos a um milhão de casos nos Estados Unidos. Vamos ver na sexta-feira se essa previsão se confirma. Casos confirmados, casos ativos que são dos pacientes em tratamento das consequências da Covid-19, 705.985. Recuperados, nós temos 75.528 pacientes que manifestaram a Covid-19, mas já são considerados como curados, com a saúde plenamente restabelecida em território norte-americano. Casos fatais nos Estados Unidos da América, 45.525, realmente quase 50 mil mortos nos Estados Unidos. Um número volumoso, um número preocupante. Vamos agora, sim, para a Europa. Vamos apresentar para você de casa, neste exato momento, os números da Espanha, que é o segundo país a nível internacional que vem manifestando um alto índice, um alto número de casos confirmados para a Covid-19. Vamos aos números. 208.389 casos positivos para coronavírus em território espanhol na atualidade. Desse total, aproximadamente metade são casos ativos. 100.757 pacientes estão em tratamento para se livrar do coronavírus. Casos recuperados na Espanha, 85.915, sempre mostram, são uns dados bastante esperançosos que nos trazem esperança sobre esta caminhada, esta evolução da pandemia. Nós temos sempre aí os casos de ativos e de recuperados na Espanha, sempre muito próximos. Casos fatais neste exato momento em território espanhol, 21.717. É importante destacarmos para você de casa que Estados Unidos tem o dobro, mais do que o dobro de casos de óbitos registrados em decorrência da Covid-19 do que o segundo país em números de óbitos, no caso, números positivos de Covid-19, que é a Espanha. Vamos agora para a Itália, também no continente europeu, outro país que vinha preocupando bastante, que era o maior destaque por considerar, por trazer em território o seu pico para a doença em território internacional. Vamos aos números italianos no nosso telão. 183.957 casos confirmados. Desse total ativos, 107.709. São os pacientes ainda em tratamento com terça doença. Casos recuperados, 51.600. Quase metade dos casos aí, quase metade do número de casos ativos já são casos recuperados lá em território italiano. Casos fatais, 24.648. É importante destacarmos sempre que a Itália fica em terceiro lugar, porque a Espanha tem uma maior quantidade de casos positivos, mesmo a Itália tendo uma maior quantidade de mortos. Mas esta é a evolução da pandemia em território internacional. Depois de apresentarmos esse ranking dos três países com o maior número registrado na atualidade, nós chegamos em território brasileiro. E nesta tarde, uma da tarde e 11 minutos, a evolução da pandemia de coronavírus de Covid-19 em território brasileiro é a seguinte, vamos ao nosso telão mais uma vez. 43.079 casos na atualidade confirmados como positivos para Covid-19. Nós temos de casos ativos, 16.013 pacientes em tratamento neste exato momento por todo o território brasileiro. Casos recuperados, é muito bom ver esses números de casos recuperados maior do que os casos ativos. Nós já temos mais da metade dos casos registrados em território brasileiro são de pacientes recuperados. 24.325 pacientes brasileiros já estão com sua saúde plena após manifestarem a Covid-19. Casos fatais são 2.741 até este início de tarde de quarta-feira em território brasileiro. Mais informações você confere sempre no seu portal o dia.com. Após apresentar para vocês os números internacionais, vamos agora para a nossa realidade piauiense em especial. Aqui em nosso telão já estão os números do último boletim que foi divulgado pela CESAP, que é a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Lembrando a você de casa que a CESAP sempre divulga esses números no final de cada dia. E os números que nós temos e que vamos apresentar para você a partir de agora são de ontem. Lembrando a você de casa que o boletim foi divulgado no dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, às 21 horas, 9 horas da noite de ontem. Vamos aos dados que vem apresentando neste boletim. 206 casos confirmados em todo o estado do Piauí. É interessante destacarmos que, de acordo com os dados da CESAP, foram confirmados mais 20 casos de Covid-19. Sendo registrado o primeiro caso da doença no município de Nazária, 29 casos no município de... Na realidade, o estado do Piauí passa a ter 29 municípios com registro positivo para Covid-19. Passam a ter casos confirmados do novo coronavírus nesses 29 municípios. Ontem, nós tínhamos 28. Dos casos positivos, 11 são mulheres e 9 homens, com idades que variam de 3 a 80 anos. É realmente uma informação que choca. Uma criança de 3 anos está contaminada com o coronavírus e manifesta os sintomas da Covid-19. Esta criança está lá no município de União. Mais uma vez, vamos retornar ao nosso painel, trazendo mais detalhes sobre as informações divulgadas pela CESAP. Até o exato momento, 2.645 casos foram descartados. Vale lembrar para vocês que esses casos dizem respeito a pessoas que manifestaram sintomas semelhantes à Covid-19 e foram testadas pelas autoridades em saúde pública. Até o exato momento, são 15 mortes em todo o território piauiense. Mas uma morte foi registrada do último boletim para esse, mais recente, aqui no estado do Piauí, foi de um homem de 79 anos, lá no município de Piracuruca. Ele faleceu no hospital Chagas Rodrigues. Mas ele tinha um histórico de doenças cardíacas. Outro dado importante que a gente precisa levar para você nesta tarde é de que até o exato momento, 80 pacientes que passaram por tratamento, que estiveram com a sua saúde prejudicada por conta do coronavírus, já são consideradas como pacientes curados. E estão de alta médica. Vamos voltar mais uma vez para a última informação que eu gostaria de acrescentar, que até o exato momento são 112 pessoas internadas passando por tratamento clínico para se livrar das consequências do coronavírus. Desse total, 66 pacientes estão no leito clínico comum. 46 pacientes estão em unidades de terapia intensiva, as chamadas UTIs. Leitos de estabilização, até o exato momento, não possuem nenhum paciente em tratamento. Mais informações e detalhes sobre esses casos você confere sempre em tempo real no seu portal dia.com.